Leonardo Silva Revisorreo 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 Eu sou Katemari e sou professora de física. Física, é isso mesmo, física, aquela disciplina que muitos de vocês, muitas de vocês adoram, eu sei, assim que nem eu. E eu resolvi ser física quando eu tinha oito anos de idade. E eu vou contar pra vocês um pouquinho como é que foi essa história de eu resolver ser física. Na minha época, na escola, a gente tinha um negócio que a gente chamava de questionário. Pelo menos lá em Porto Alegre, onde eu cresci, a gente chamava assim. E isso lá nos anos 80. Eu não sei se vocês fizeram isso, mas a gente usava um caderno, pegava um caderno grande, assim, espiral, e aí a gente escrevia, na primeira página, esse é o questionário de fulaninha de tal. Responda cada pergunta com sinceridade. e aí, em cada página, a gente colocava uma pergunta. Qual é o seu nome? Sua fruta preferida? Sua cor preferida? O que você quer ser quando crescer? E aí eu respondi, sem titubear, astrofísica. E o negócio é que eu adorava olhar para o céu, ver as estrelas, a lua. Eu não sei se o fato do cometa Halley ter passado naquela época, quando eu era criança, influenciou essa minha fascinação. Mas eu só sei que eu pensei, eu quero ser astrônoma. Na minha casa, a minha mãe comprava muitos livros. Então, a gente tinha muitos livros em casa, e tinha uma enciclopédia. A gente não tinha internet como a gente tem hoje. Eu olhava uma enciclopédia. E eu frequentava também a biblioteca da escola pública de bairro onde eu morava, que era no bairro Partenon. E aí eu comecei a ler sobre astronomia. E, de alguma forma, eu deduzi que a astrofísica era uma coisa parecida com a astronomia, só que mais difícil. Então, eu resolvi que era isso que eu queria ser, e pronto. E aí eu segui a vida. E aí, depois, quando eu estava lá no ensino médio, estava todo mundo morrendo assim, para, meu Deus, o que eu vou fazer na vida? Naquela época era o vestibular que a gente tinha. E eu estava plena, porque eu queria fazer, eu queria ser astrofísica, queria fazer astrofísica. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu descobri que não tinha o curso de astronomia, nem astrofísica, mas tinha o curso de física, que é o curso que as pessoas normalmente fazem quando seguem a carreira de astrofísica. Então, pronto, vou fazer física. Foi assim que eu acabei indo fazer o curso de física. E aí, eu estou lá na graduação, fazendo as minhas disciplinas, e, finalmente, eu fiz a disciplina de astrofísica. Eu odiei. Eu detestei. É muito chato. E aí, eu tinha vários amigos na astrofísica, e eu vi o pessoal trabalhando no laboratório, e eles ficavam horas e horas na frente do computador, e eu achava aquilo uma chatice. Aí eu disse, eu não quero isso. Mas eu já gostava de muitas outras coisas da física, porque a física é muito linda, tem muita coisa maravilhosa. E eu estudei em excelentes instituições ao longo da vida. Eu fiz o ensino médio numa escola pública federal. Eu fiz a minha graduação numa universidade pública federal, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Durante a graduação, eu fiz um estágio no Imperial College, em Londres. Depois da graduação, eu fiz o mestrado numa universidade pública federal, a UFBA, a Universidade Federal da Bahia. E, no doutorado, eu fui para os Estados Unidos e estudei na Columbia University, que é uma universidade que faz parte da chamada Ivy League, que é o conjunto das oito melhores universidades dos Estados Unidos, e que figura entre as melhores universidades do mundo. A Emilia E. Hart, que foi a primeira mulher a voar sozinha sobre o Atlântico, ela estudou lá. O Isaac Asimov, que é considerado um dos mestres da ficção científica, ele também estudou lá. O Neil deGrasse Tyson, que é um astrofísico, que é astrofísico até que é legal para algumas pessoas, ele é um divulgador científico também, é diretor do Hayden Planetário em Nova Iorque, ele estudou na Colômbia. O Obama estudou na Colômbia. E aí eu volto para o Brasil. Então eu volto, PHD. Eu sei um monte de coisa. Eu sei tudo. E aí, cá estou eu, uma mulher negra, num país em que apenas 3% das universidades têm equidade racial no corpo docente. Equidade racial é quando a distribuição racial é semelhante à distribuição racial naquele estado. E quando a gente fala em universidades federais, o número de universidades que têm equidade racial é zero. E é nesse contexto que eu me vejo como professora numa universidade federal, na UFBA. E aí eu começo a trabalhar lá, e conheço uma professora, sou recepcionada por ela, e ela é do Instituto de Química, a professora Bárbara Carine Pinheiro. E aí ela me convida para lecionar uma disciplina com ela. E eu topo. E a gente começa, então, a dar esse curso e a gente tem um estudante, que é um estudante negro. A professora Bárbara Carine é uma mulher negra. E esse estudante, o Getúlio Rocha Silva, ele faz um trabalho muito bacana, muito interessante. O Getúlio é da matemática. E ele pesquisa sobre o Teodema de Pitágoras. E aí eu leio o trabalho dele e ele diz várias coisas sobre o Teodema de Pitágoras. E vocês lembram do que é o Teodema de Pitágoras? Quando eu já ouvi falar daquele negócio do quadrado, da hipotenusa, não sei o quê. Lembram, né? Vocês usam todos os dias. Uma coisa assim que a gente usa, né? O Teodema de Pitágoras. Aí ele pega e diz que o Teodema de Pitágoras não é de Pitágoras. Aí eu digo assim, gente, pelo amor de Deus, eu sou doutora. Pela Colúmbia. Eu sei que o Teodema de Pitágoras é de Pitágoras. Eu aprendi isso, vocês aprenderam isso, a gente sabe. O Teodema de Pitágoras é de Pitágoras. Aí eu fiquei muito curiosa. Eu disse, não, eu quero saber mais sobre isso. Eu fui ler as fontes do trabalho, fui pesquisar. E aí eu fui entendendo, fui entendendo mais. E aí eu vejo assim, meu Deus, meu mundo caiu. Eu vejo que as relações matemáticas que são descritas no Teodema de Pitágoras, elas foram descritas muito antes dele por povos egípcios, babilônios, indianos. E eu quase não acreditei quando eu vi isso. Eu fiquei pensando, por que eu não sei sobre isso? Foi a partir desse momento, desse primeiro passo, que eu comecei a pesquisar e a descobrir outros conhecimentos que eu achava que eu sabia, mas que eu não sabia. Ou que eu sabia errado. E eu sabia errado porque tinham ensinado errado. Mentiram pra mim a vida inteira sobre vários assuntos da ciência, da matemática, da tecnologia. Quem é aqui que já ouviu falar do período das grandes navegações? E a gente aprende que foram os europeus que iniciaram, que primeiro fizeram essa travessia do Atlântico. Pois é. Só que pessoas do continente africano já tinham feito essa travessia do Atlântico antes dos europeus. E a gente tem registros de europeus falando sobre essas travessias. Tem um explorador europeu, o Vasco Nunes de Balboa, que ele fala sobre, quando chegou aqui, sobre ter encontrado negros provenientes da Etiópia. Então, já havia essa travessia sendo feita. E isso está em livros, registros de livros. Não é algo que é um segredo. Mas ninguém nunca me contou isso. Eu nunca vi isso em um livro de escola. Por que a gente não aprende sobre isso? O que faz com que uma galera aí invente um monte de mentiras sobre quem faz o quê? Sobre quem cria o quê? Sobre essas criações intelectuais? Por que não falar que povos africanos fizeram grandes descobertas na matemática? Por que não falar que povos africanos fizeram grandes, desenvolveram grandes tecnologias de engenharia naval que atravessaram o Atlântico? É tanto assim, tanto doutorado, tanta escola chique, para eu não saber que povos africanos tinham um calendário de 365 dias. Isso ali, 2 mil, 3 mil anos antes de Cristo. Nós estamos em 2022. Então são 2 mil anos da Era Cristã. Há 5 mil anos, os egípcios já tinham um calendário de 365 dias. E a gente não aprende sobre isso na escola. E a resposta para a gente não saber sobre essas coisas é muito simples. Reconhecer essas produções, essas criações, essas genialidades é reconhecer a humanidade de pessoas negras. É retirar da Europa essa pretensa centralidade e superioridade intelectual. O período colonial foi marcado por esse projeto europeu de diminuir tudo que não era europeu. O belo, o inteligente, o que era para ser o modelo a ser vivido, a forma de pensar, a forma de amar, a forma de agir, de existir, tinham que ser europeias. O que não fosse isso era inferior, era não humano, era não civilizado, feio, incapaz, primitivo. Essas ideias e esses ideais forjaram quem eu sou e quem vocês são, quem nós somos, todo mundo. E é a partir desse ideário colonial que as pessoas brancas, no fundo, se acham superiores, mais inteligentes, mais merecedoras de tudo. E que as pessoas negras se acham inferiores, se veem como menores, mais incapazes e não pertencentes a certos espaços. Em 2016, o dicionário Oxford elegeu a palavra pós-verdade com a palavra do ano. Todo ano, o dicionário Oxford elege uma palavra com a palavra do ano. E pós-verdade significa que fatos objetivos são menos importantes do que as nossas emoções e as nossas crenças pessoais para formarmos uma ideia, para moldarmos a nossa opinião em relação a uma situação. E eu sinto que no campo das ciências a gente vive numa situação de pós-verdade contínua, em que essas emoções antinegro e as crenças pessoais de superioridade branca fazem que os fatos objetivos da história da ciência sejam menos importantes na hora de a gente ensinar e na hora de a gente aprender sobre as coisas que aconteceram na história da humanidade. e isso ajuda a reforçar e a manter as ideias coloniais, mesmo que o período colonial já tenha acabado. A colonialidade é essa manutenção das ideias, das práticas, dos pensamentos coloniais. E ela está em tudo. Ela está nas nossas interações cotidianas, ela está presente na nossa vida. E é preciso que a gente tome consciência sobre esses processos de colonialidade e que a gente tenha que ter um grande esforço para a gente notar o quão perverso isso é. Não é natural a gente se dar conta dos efeitos da colonialidade. E se, porventura, vocês ainda não tinham pensado sobre os efeitos da colonialidade nas nossas existências, e particularmente nas ciências, agora vocês não podem negar. Vocês ousaram saber vindo hoje aqui ou assistindo vídeo na internet. Então, a partir desse momento, vocês têm uma responsabilidade. A ciência, com as suas pretensas certezas, ela é feita por pessoas. Pessoas comuns, como eu, como vocês, e que têm preconceitos. E a gente reproduz esses preconceitos muitas vezes sem pensar sobre eles. E o meu convite hoje é para que vocês pratiquem o exercício de buscar em que medida pensamentos coloniais podem estar sendo reproduzidos nas práticas de vocês, estar se manifestando numa situação cotidiana, numa notícia que a gente vê, num debate público que a gente presencia. A gente tem aqui na plateia ou pela internet, quem estiver assistindo, professores e professoras. Tem professores e professoras aqui. Tem várias professores e professoras. Então, para vocês, que são docentes assim como eu, eu convido para um desafio em particular, que é da gente ter este constante repensar das nossas aulas. que eu sei que é de fato um desafio, é difícil, mas que é preciso que a gente repense as nossas aulas, os conteúdos, os nossos currículos. Eu sempre me pergunto se eu estou fazendo alguma coisa que está reproduzindo uma ideia, um pensamento, uma prática colonial. e isso é uma coisa importante tanto para as pessoas negras quanto para as pessoas não negras. Eu, bem formada, informada, eu descobri que eu não sabia de tanta coisa assim, quanto eu achava que eu sabia. Com oito anos de idade, quando eu respondi lá aquele questionário, que eu tinha toda a certeza do mundo que eu queria ser astrofísica, eu nem titubeei. Hoje em dia, já não tenho tantas certezas. Agora, eu a todo momento tento aprender e reaprender as coisas. Eu revisito conceitos. E eu vou descobrindo e desfazendo algumas mentiras que me contaram e entendendo o que eu preciso aprender olhando novas coisas que tem aí no mundo. Ainda assim, por compreender os processos da ciência, eu confio na ciência, eu confio no conhecimento científico, na forma que é de se entender o mundo a partir da ciência. Mas eu entendo também que tem muito para a gente conhecer. E foi a partir do momento que eu recebi o acolhimento acadêmico da minha colega, Bárbara, que eu tive essa partilha generosa de uma pesquisa rigorosa feita por Getúlio, que eu comecei a perceber que eu precisava saber mais. Então, agora, eu deixo vocês com o desafio ético, moral e prático de buscar conhecimento, de reaprender a partir de marcos não coloniais e, sobretudo, de aproveitar a generosidade de pessoas negras e de povos originários, que a todo momento estão partilhando conhecimentos com a gente. Nós temos a responsabilidade de romper com as mentiras coisas que nos contaram e de recriar novas possibilidades de existência para a gente e para quem vier. Obrigada. 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 Obrigada.